E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui, eu fui convidada para fazer um treino para participar do projeto Papairo Schaefer, que é o pai do meu afilhado, meu compadre, eu quero chamar ele para vir aqui, que aí ele vai passar um treino top para a gente. E aí? Jordan Barreto! E aí galera, tudo bem? Então hoje convidei essa cantora, a madrinha do meu filho aí, Benício, para participar do projeto que eu estou fazendo em homenagem a ele, que é Papairo Schaefer. Como é que funciona esse projeto? Bom, eu nem vou explicar muito bem aqui, sigam lá no meu canal, a I'm Fit Academia, vai ser aqui embaixo. E vocês acompanhem lá, que está bem legal. Mas a presença ilustre da Lana, ela aí quando está de férias aqui no Sul, ela treina junto conosco aqui na Academia, está sempre ativa, vai cuidando da saúde, cuidando da voz, né? Não pode levar a Academia lá para o Rio, hein? E hoje, ela vai gravar comigo aqui, a gente vai fazer um treinão. Bora? Bora? Para? Demorou. Isso aqui, né? Isso aí. Isso. Isso aqui, né? Não, 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 não. Don't give me back, stop fixing Then you know I'm fucking missing Cause I'm wanna fucking missing Primeiro, uma cozinha Nossa! Cinco minutinhos Um crescimento mais rápido A gente tinha feito mais tempo antes Agora a gente vai pra uma parte mais funcional Depois a gente vai incluir uma musculação E aí? Posso ir? A música Entra a língua Tô dando corda Entra a língua que eu faço bem rapidinho Tu fez? Não, gravar A gente podia fazer isso Gravar tipo um trechinho da música só Acho que ficava diferente Vamos fazer então? Então vai lá Tá Pera aí, pera aí Gente, não dá pra dar ideia pro Jordan? Claro Eu falei que eu ia cantar uma música Lando corda E agora eu vou ter que cantar Pera aí, mas eu vou cantar um trava-língua ainda Vamos ver se é mais difícil Mais difícil ainda Vamos lá Eu não vou cantar nada Pera aí Rebola a bola, balão, sabe como é que é Um batuque rebolado da cabeça até o pé Rebola a bola, aprendi a papar no botão Rebola a bola, morena, batido ao meu coração Eu fui num papo em paparim, papadela Outro papo embalsado, matava de cubá Um batupepudo papá Foi bem? Foi bem? Tá louco? Ai gente Já cheguei, eu vou bem agora Eu no estado que eu tomo, eu respiro Eu não quero trabalhar Trabalhinho mesmo Gente do céu Vamos agora Vamos agora Só nesse meu cabelo aqui, então eu vou mudando Eu não tenho esse problema, né? É sério Aí É sério Eu vou lavar O que é isso? 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 então galera fechando o treino aqui com a lana minha parceiro na madrinha do benício é e agora como ela me ajudou no treino eu vou ajudar ela a puxar um som para nós finalizar o treino não posso ficar com você sinto muito amor mas não pode ser moro em jacanã se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas só amanhã de manhã e além disso mulher tem outra coisa minha mãe não dorme enquanto eu não chegar sou filho único tenho minha casa pra olhar não posso ficar não foi bom foi bom vai treinando vai treinando o lucas gostou é a cara dele valeu galera então tamo junto quero agradecer a lana participação especial dela eu que agradeço o pessoal aí também que bom poder malhar aí cuidar da saúde ainda mais essa esse tempo aí nessa pandemia ea gente precisa ficar bem da saúde e adorei muito bom obrigado valeu gente viu o que é